60 senadores assinaram moção de apelo internacional pedindo ajuda de outros países para garantir vacina contra a covid-19 aqui no Brasil. Quem tem mais informações é o repórter Leandro de Souza, que conversa com a gente agora. Boa noite, Leandro. Seja muito bem-vindo aqui ao Agronoite. Boa noite, Daniela. Muito obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão conosco. Exatamente. Foram, na verdade, 65 senadores. Dos 81, considerando que o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, ele não assina, em geral, documentos, requerimentos ou documentos dessa natureza. Na verdade, apenas 15 senadores não apoiaram a moção que foi feita hoje e que foi coordenada pela senadora Cátia Abreu, que é a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Ela que comanda essa mobilização internacional atrás de vacinas. Segundo essa moção, há um apelo internacional para que a Organização Mundial de Saúde, organismos bilaterais, organismos multilaterais, parlamentos de outros países e até mesmo a União Europeia entrem em ação para enviar para o Brasil vacinas para o combate contra a covid-19. Segundo a senadora Cátia Abreu, ela fez um levantamento dos dados que foram apresentados pelo Ministério da Saúde informando que aproximadamente 510 milhões de vacinas já estavam contratadas até o fim do ano. Mas segundo os documentos que foram enviados pelo Ministério da Saúde ao Senado Federal, estariam faltando pelo menos 100 milhões de vacinas que foram anunciadas pelo Ministério, mas que não estariam contratadas. Segundo a senadora Cátia Abreu, ela fez um levantamento no mundo inteiro e descobriu que países ricos, desenvolvidos, compraram muitas unidades a mais da necessidade. Muitas vezes até três vezes o número de seus habitantes. E é nessa esperança que a senadora coloca, no sentido de que os países venham a ajudar o país enviando para o Brasil essa ajuda, essas vacinas, esses imunizantes contra a covid-19. Num esforço aí que o Parlamento vem fazendo também para tentar conseguir as vacinas que, segundo a maioria dos senadores, o governo federal, na verdade, tem feito muito poucos esforços nesse sentido. Por isso mesmo, o Parlamento entra em campo. Essa é uma resposta, inclusive, do Parlamento a uma promessa feita pelo senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, também o presidente do Congresso. Ele pediu duas semanas de prazos aos senadores que pressionam pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a atuação do Ministério da Saúde no combate à covid-19. Durante esse tempo, os senadores vão fazer uma grande mobilização, inclusive já está marcada para a próxima quarta-feira, uma reunião envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, os presidentes da Câmara, o deputado Arthur Lira do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, além do procurador-geral da República, o Aras, o procurador Aras. Todos esses vão se reunir na quarta-feira, porque, segundo o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, a situação é complicada e exige a coordenação do presidente da República e ações efetivas do Ministério da Saúde. Caso essas ações não sejam coordenadas, ou, de fato, a presidência da República não assuma a coordenação dessas ações, aí, então, a expectativa é de que a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado seja instalada para investigar a atuação do governo no combate à pandemia da Covid-19. E é justamente isso que a base do governo não quer, já que, na verdade, vai haver aí quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, e isso sempre é bastante desagradável para quem está sendo investigado. Então, nesse sentido, o Congresso Nacional, por meio do senador Rodrigo Pacheco, vem comandando e coordenando essas ações para que a reunião aconteça na quarta-feira e para que o Brasil consiga, então, os imunizantes necessários para toda a população do país. Voltamos com vocês aí no estúdio. É o que se espera, né, Leandro? E olha só, inclusive o Senado debateu o assunto e decidiu convocar aí o ministro das Relações Exteriores. A expectativa é que ele vá conversar, então, com os senadores sobre esse assunto, já que a situação já passou do limite? É, o que a gente vem falando, né, Marcelo? A preocupação dos senadores é tanta que, por exemplo, sessões deliberativas nessa semana ainda não estão confirmadas. A gente tem, inclusive, na perspectiva, uma votação importante que interessa muito ao setor do agronegócio, que é a chamada BR do Mar, a navegação de cabotagem, que já estava prevista já há duas semanas na pauta do plenário do Senado, mas não foi votado esse projeto exatamente porque os senadores têm dado prioridade para os projetos que tratam da pandemia da Covid-19. Nesse sentido, as sessões que estavam marcadas para terça, amanhã e a próxima quarta-feira, às quatro horas da tarde, elas foram substituídas por duas sessões de debate. Amanhã, os senadores recebem os fabricantes de vacinas e distribuidores. Eles querem saber exatamente como está funcionando e a disponibilidade de vacinas que foram colocadas para o Brasil. Então, eles querem bater esses dados com os números que foram apresentados pelo Ministério da Saúde. E lá na quarta-feira vai ser a vez, então, do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, ir até o Senado e explicar o que o Itamaraty está fazendo para articular a vinda e a compra e o envio de vacinas de imunizantes aqui para o Brasil. Há um descontentamento muito grande dos senadores, a gente vem falando sobre isso. A tendência é que o ministro Ernesto Araújo seja bombardeado com perguntas e até mesmo com ataques não só da oposição, mas também da própria base do governo. Isso porque os senadores entendem que o Ministério das Relações Exteriores tem deixado a desejar em relação à articulação internacional para trazer os imunizantes. É exatamente isso que tem feito a presidente da Comissão de Relações Exteriores, a senadora Cátia Abreu. Quer dizer, ela vai ser uma das mais enfáticas em relação à cobrança junto ao ministro Ernesto Araújo para saber exatamente como foi a negociação, principalmente com a China, para o envio de insumos para a fabricação das vacinas lá no Instituto Butantan. Tudo isso vai ser desvendado na próxima quarta-feira, quando os senadores vão receber, então, quando o plenário do Senado se transforma nessa grande audiência pública, tanto na terça quanto na quarta-feira, quando irá, então, o ministro Ernesto Araújo falar lá com os senadores. Voltamos com vocês aí no estúdio. Leandro, além da pressão aí do parlamento, nós temos também uma pressão vinda aí por parte dos economistas e também dos empresários que assinaram uma carta em aberto e foi entregue aí ao presidente Bolsonaro para que ele realmente tome as providências e possa assumir uma posição realmente em frente ao plano do Covid, ou seja, para realmente melhorar a situação do povo brasileiro. Essa carta já chegou ao presidente, ele já leu e mandou, inclusive, resposta de volta. Essa resposta, no que você pôde apurar, agradou aí aos economistas, aos empresários? Como ficou essa situação? Ou deixou todo mundo aí, novamente, às cegas? Olha, a princípio, às cegas, viu, Marcelo? Até porque, por exemplo, hoje mesmo, aqui numa cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar coisas que desagradam bastante, tanto ao setor produtivo quanto também ao setor político aqui em Brasília, quando ele disse que parece que aqui no Brasil, só aqui no Brasil se morre de Covid, quando, na verdade, uma de cada quatro pessoas no mundo realmente está morrendo de Covid e essa uma em cada quatro é uma brasileira. Há o entendimento de que o impacto da pandemia da Covid-19 na economia só será superado exatamente quando houver a imunização da maioria da população brasileira. O custo dessa pandemia para a economia está sendo muito grande, inclusive hoje mesmo houve uma revisão da inflação que, a princípio, estava prevista para 4,25 e agora já passou para 4,75 até o final do ano. Também há uma previsão de aumento das taxas de juros, tudo isso em função do desarranjo que há em relação ao processo produtivo, em relação à economia. Por isso mesmo, os empresários estão bastante preocupados em relação a esta questão. Aliás, a gente já falou na semana passada, na última sexta-feira, que eu tive acesso a um relatório que foi destinado a investidores internacionais e eles mostravam muita preocupação, principalmente em relação à não recuperação, a recuperação mais lenta da economia aqui no Brasil e o aumento de gastos. Tudo isso vai provocando uma certa desconfiança dos investidores internacionais e do setor produtivo e pode, de fato, acabar agravando ainda mais a situação do presidente Jair Bolsonaro, que já está bastante pressionado no Congresso Nacional. Boa parte dos senadores que assinaram essa moção, que a gente falou agora há pouco, pedindo ajuda internacional para o Brasil obter vacinas imunizantes para a população brasileira, pertence à base e apoia o presidente Jair Bolsonaro, mas não concorda da forma como o governo, o Palácio do Planalto, está conduzindo o combate à pandemia da Covid-19. Marcelo, Daniela. E o que parece é que os custos vão ficar cada vez maiores se o governo federal não adotar uma política pública a favor do povo e contra a pandemia. Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Uma boa noite. Leandro, muito obrigado. Leandro, muito obrigado. Obrigado.